E o fera tá passando aqui já pra gente Mais um caiu e é pênalti E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente Vai passando aqui já pra gente E falando em fé Com fé ele vem pra cima Luan Balverde vai conduzindo a jogada Ele é habilidoso vai levando Passando aqui no primeiro E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera tá passando aqui já pra gente E o fera passando aqui já pra gente E o fera passando aqui já pra gente Boa, Sandro Pereira, bola boa Só vou pro Marcos